Parece que há muito envolvimento de muita gente dentro desse meio e aí você dificultar a compra na farmácia ou uma farmácia de manipulação vai aumentar, procura pelo mercado paralelo. Aí os caras vão arrebentar de ganhar dinheiro. É, me parece, porque eu acho muito incoerente você diminuir o acesso e o controle com o médico. Eu acho que esse é o melhor caminho. Os caras estão ganhando milhares de dinheiro, um monte de médico que era de várias outras especialidades foram para esse meio para conseguirem ter um retorno financeiro mais expressivo. Faz parte do mercado, a oportunidade está para todos. Claro que tem muita gente, às vezes, despreparada para a migração que fez, mas tem muita gente preparada também que vai ter dificuldade de atuar, quem sabe.